A costura, ela é uma grande, 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 grande área. É muito grande. A gente poderia pensar aqui, para fazer uma analogia, numa casa, uma mansão, que tem muitos compartimentos. E nessa casa, é natural que cada compartimento tenha a sua finalidade. E dentro de cada compartimento, a gente também tem vários objetos que têm a sua finalidade específica. Então, a costura, ela é meio assim também. A gente, dentro da costura, quando a gente pensa nela, a gente já pode, já se depara com uma primeira coisa, que são duas grandes áreas que existem. A costura industrial, que é uma área muito grande, e que, inclusive, está um pouco distante da gente que quer costurar artesanalmente, e a área artesanal. Essa área artesanal é a que está mais próxima da gente, e dentro dela, a gente já nota também que existem vários outros ramos. Existe uma diversidade gigantesca de ramos. Ramos do tipo, ramos da moda, ramo de acessórios, ramo de calçados. Eu já aprendi muito sobre o ramo de encadernação, que também leva em consideração a costura. Então, existe uma diversidade muito grande de ramos dentro da costura. Dentro da costura artesanal, existe essa diversidade. E aí, quando a gente percebe que existe essa diversidade, e toma a decisão, escolhe um ramo específico para seguir, o nosso aprendizado acaba sendo facilitado. O nosso caminho fica mais claro sobre o que a gente quer alcançar. Então, é meio que isso. A costura pode e deve ser algo que a gente decide fazer, decide aprender, mas que deve ser específico, pode ser algo específico que você deseja aprender. E para entender isso melhor, eu separei três pontos aqui, que eu acho que são suficientes para te entender o quanto a especificidade pode te ajudar nesse processo de aprendizado. O primeiro ponto tem justamente a ver com o aprendizado, que é, quando a gente é específico, quando você decide ali, né, numa grande, você está na costura e decide por uma pequena área relacionada à costura, como, por exemplo, você poderia escolher, ah, eu decidi aqui que eu quero costurar itens de cozinha. Quando você decide por essa área menor, naturalmente, o conteúdo de aprendizado que você vai precisar, né, se dedicar, ele é muito menor. A quantidade de técnicas que você vai precisar aprender, ela é menor. E a chance de você poder exercitar da repetição, de praticar, tudo mais, ela é muito melhor. Fica muito mais palpável, muito mais agradável. Fica menos confuso para a gente ir adiante, né? Outro ponto que eu acredito que tem toda a relação com o aprendizado é o tempo. E eu acredito, gente, quem nunca teve essa situação, né, de ter um desejo de fazer alguma coisa, querer muito, inclusive achar que quer muito, né, porque quando a gente quer, a gente faz, mas achar que quer muito fazer alguma coisa e dizer para si mesmo, mas eu não tenho tempo, né? Então, imagina, quanto maior for a quantidade de conteúdo, a quantidade de coisa que você precisa aprender, quanto mais bagunçado tiver essa jornada de aprendizado, pior vai ser, mais tempo você vai precisar de dedicação para alcançar aquele objetivo. Então, se você não é específico e resolve que quer fazer de tudo, digamos, como a gente está falando aqui de costura, e é costura o nosso tema, quando você resolve não ser específico na costura e vai aprendendo as coisas aos trancos e barrancos sem saber exatamente o que você quer costurar, é muito mais difícil, porque você pode até conseguir costurar algumas coisas, e eu acredito que vai conseguir, mas aquilo não vai sair tão bom, vai ser natural que aquilo não fique tão bom, com acabamento tão bom, não fique tão agradável, que não te dê uma satisfação legal, né, que não te deixe tranquila com o que você vai entregar, de repente, se você está trabalhando, não te deixe tranquila com o resultado do que você vai entregar para as pessoas. Então, é interessante, sim, que você seja específico, por causa do aprendizado, que vai ser mais rápido, e junto desse aprendizado mais rápido, o tempo de dedicação que você vai ter que ter para aprender aquilo vai ser menor, naturalmente menor. O terceiro ponto, eu acho que é o mais importante e mais relevante. Ele auxilia, sim, no processo de aprendizado, mas ele tem uma relação maior com o que você vai alcançar, pode alcançar, né, depois, depois já no decorrer do seu caminho, que é a excelência. É muito difícil que você chegue a um nível de excelência sem ser específico no que você está fazendo. Então, olha, no meu caso, eu escolhi, quando tive aquela virada de chave com a minha amiga, que me mostrou o mundo da costura de bolsas, eu escolhi esse ramo de aprendizado, né, a costura de bolsas, e consegui aprender muito. Foi muito relevante para mim ter escolhido isso, porque eu consegui aprender muito sobre a costura de bolsas. Só que, no decorrer do tempo, naturalmente, eu fui percebendo, né, que não era simplesmente a costura de bolsas, que dentro da costura de bolsas existe algo mais específico ainda, porque dentro da costura de bolsas, mais requintadas, a costura de bolsas de couro, a costura de bolsas isso, a costura de bolsas aquilo. E eu percebi que tinha uma área que eu gostava mais, que era mais atraente aos meus olhos e que era mais parecida comigo, né, era mais próxima do que eu gostava de fazer. Ou, outro ponto, eu percebi, né, o que era mais prazeroso para mim fazer. E aí, quando a gente chega nesse nível de descobrir a área que a gente quer e descobrir o que realmente a gente faz com prazer e trabalha com satisfação, a gente acaba chegando no nível de excelência. E aí, chegar nesse nível de excelência, no que você faz, tem muito a ver com a repetição do aprendizado, porque se você escolheu peças específicas para fazer, peças que realmente você gosta de fazer, o tanto que você faz, você vai repetir tanto fazer aquilo, né, vai fazer tanto aquilo várias vezes, várias vezes, que você vai acabar colocando em prática vários pontos que têm a ver com a excelência. A criatividade, né, você vai acabar tendo um bom resultado em relação aos acabamentos do trabalho que você vai fazer. E acabamento é uma coisa que as pessoas falam muito. Eu recentemente pude ver muitas pessoas falando sobre o que elas tinham mais dificuldade na costura e elas diziam, a maioria delas diziam, acabamento, acabamento, acabamento é sempre um problema. Só que as pessoas não se ligam que o acabamento tem uma relação direta com isso, com você ser específico e escolher o que você realmente quer fazer.